Dia 23 de dezembro aqui com a minha querida Maidinha, na Castelo, que vivemos tantos momentos. O Natal é um momento de confraternizar, é um momento das famílias, os amigos estarem muitas vezes em casa. No novo tem gente que viaja, mas Natal não, né Maidinha? Natal é muito casa, é muito família, amigos. E pensar que vocês contribuíram o ano todo pra tantos lares, porque a Castelo é isso, né Maidinha? Lelinha, é muito gostoso e muito gratificante quando a gente faz essa reflexão. E da gente ver que a gente realmente tá dentro dos lares das pessoas, a gente realmente tá dentro das casas das pessoas. E é muito bacana, muito bonito ver os nossos clientes realmente abrindo as portas dos lares pra nos receber, pra receber os nossos móveis. E eles estão presentes agora, em todos os momentos. Mas em momentos como a ceia de Natal, né, que a gente costuma reunir a família, ou então reunir os amigos, ou então quem passa uma ceia sozinho, enfim, os nossos móveis eles estão fazendo parte desses momentos, né? Então é bacana a gente ver clientes que vão comprar uma mesa de jantar nova, que vão usar a primeira vez a mesa de jantar reunindo a família, clientes que estavam grávidos, acabaram de ter bebê e vai ser o primeiro Natal que eles vão passar com a família reunida, enfim. É muito gostoso, é muito bonito a gente ver os nossos móveis inseridos em cada cantinho, em cada contexto de cada cliente nosso. E a gente sente isso, né, porque aqui na loja a gente chega aqui na Castelo. A Castelo é uma família. A gente vê que vocês, você, o Breno, vocês têm um contato com os colaboradores, e mesmo com os clientes, que a gente sente esse clima familiar. Que tem tudo a ver com o que vocês vendem. Porque vocês não vendem só móveis, vocês vendem essa ideia do lar. A gente vende essa ideia do lar, até porque nós somos uma empresa familiar, né? A Castelo Móveis tá no mercado há 27 anos, eu e meu irmão, nós somos a segunda geração, né? Foram os meus pais que fundaram, então a gente vem de uma sucessão familiar. E a gente faz parte de diversas famílias, né? Nós estamos presentes em diversos lares e a gente faz questão de transparecer isso pra vocês. E não só eu e meu irmão, todos os colaboradores também. A gente trabalha com coração, tem muito carinho, muito amor envolvido aí em todas as partes do processo. Lelinha, vocês levaram muito amor, muito carinho. Eu desejo, meu amor. Gente, vou dar um abraço nela aqui. Não tem jeito, um Natal maravilhoso. Essa menina tão querida, gente. Quem vem até a Castelo Móveis Decorações tem a oportunidade de conhecer essa menina de perto. Esse doce de pessoa. Um Natal maravilhoso, de muita, muita luz, que é tudo que você merece. Ah, é tudo que a gente merece. Lelinha, é mais que a nossa parceira, nossa amiga. Lelinha também vai passar o Natal na Casa Nova com os nossos móveis, né, Lelinha? É verdade. Então vou aproveitar, eu em nome de toda a equipe, na verdade, pra desejar um Feliz Natal pra todos vocês. Que nesse Natal a gente faça nascer a nossa melhor versão. Nascer o nosso lado iluminado, nosso lado espiritualizado. E que a gente tenha uma noite abençoada, com muito amor e muita união. E que a gente tenha uma noite abençoada, com muito amor e 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 muito amor.